Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos para o preview do Octel K4000 Plus. Então, bora pro vídeo. O K4000 Plus é fabricado pela Octel e conta com um sistema operacional Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 31 de 5 de 2017. Ele tem uma tela de 5.0 polegadas, de resolução 720p, com a tecnologia IPS e protegido pelo DragTel. E um DPI de 294. É equipado com o chipset de processamento MT6737, fabricado pela MediaTek com 4 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.3 GHz e a GPU Amali T720. Sua câmera traseira é fabricada pela Ulefone, de 8 megapixels, com interpolação para 13 megapixels. E a frontal também fabricada pela Ulefone, com 2 megapixels, com interpolação para 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 720p a 30 fps. Ele tem 2 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 16 GB, expansível até 32 GB por meio de cartão SD. Falando no cartão SD, ele possui uma baia híbrida para dois chips ou um chip e um cartão SD. Conta com Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, 4G e entrada micro USB para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico de proximidade, o acelerômetro e o sensor de luz. Sua bateria tem uma capacidade de 4100 mAh, só porque ela vai para a própria Okitel, não possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, o corpo metal, o alto-falante na parte de trás e um peso de 215 gramas. E chegamos ao valor, os prós e os contras dele. Bem, o Okitel QA 4000 Plus está sendo encontrado por 300 reais nos links da descrição, se quiser dar uma olhada. E quais seriam os prós? Primeiramente, o baixo custo, ok, devido com 2 GB de RAM e o MT6737, que está no belo custo-benefício. Sua biometria, que nessa faixa de preço alguns celulares não possuem. E o Android 7.0, que por 300 reais está valendo muito a pena. O único contra nele ficou realmente a falta do quick charge, já que a bateria dele tem 4000 mAh, então seria muito útil ter um quick charge, pelo menos, para dar uma ajuda na hora de carregar a bateria e não demorar tanto. Mas aí, o que você acha do Okitel QA 4000 Plus? Responde aí no card e deixe sua opinião nos comentários. Vale lembrar que o link dele está aí na descrição. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do preview do Okitel QA 4000 Plus. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixe aquele like, se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.